E aí, bidinhas e bidões, bem-vindos a uma vida voando no canal mais eclético que existe, afinal de contas, a gente fala aqui de tudo um pouco, né? Hoje eu vou fazer o quê? Eu vou fazer a minha primeira receita na minha panela de bairro. Vamos começar colocando óleo e duas colheres de sopa de cebola picada. Um sachê de molho de tomate, uma bandejinha de carne moída. Gente, olha, começou a fritar a nossa cebola, já tá dourando. Baixa o fogo, não precisa manter o fogo alto, ó. E aqui eu já tô esquentando a minha água pra colocar na hora que eu precisar. Um sachê de molho de tomate. E agora a gente vai fazer o quê? Misturar bem. Vou adicionar duas colheres bem cheias de tempero. Pode ser de ervas, o tempero que você quiser. Esse, no caso, é o tempero do Edu Guedes que eu comprei. A gente vai misturar. Vou colocar mais duas colheres de sopa de molho inglês. E uma colher de sopa de gergelim torrado que eu gosto bastante. Vou colocar cúrcuma, uma colher de sopa também. E vou misturar. Aqui. Vou acrescentar a carne moída. E vou misturar bem essa carne ao molho até que fique bem, bem, bem misturadinho. Agora a nossa carne tá cozidinha. A gente vai acrescentar duas xícaras de arroz. E vamos misturar a esse molho aqui, ó. Vou colocar essa água quente na minha panela. E a gente vem aqui, dá uma olhadinha. Tá começando a ferir. De sal. Eu vou provar. Hum! Hum! Vamos dar uma olhadinha. Hum! Tá ficando bem bonito, hein? É! E aí está pronto. O segredo agora, gente, é desligar o fogo. Porque essa panela, ela vai continuar aquecida. E continuar borbulhando. Então agora a gente vai desligar o fogo. E agora eu vou fazer o quê? Eu vou servir. Gente, se vocês pudessem sentir o cheirinho que tá esse arroz com carne moída. Nó! Tá maravilhoso. E agora a gente faz o quê? Coloca uma cebolinha. Depois você pode também finalizar com parmesão fresco. Gente, só pra vocês verem, ó. Eu já desliguei o fogo. Mas ela continua borbulhando. Então nunca deixar secar bem o arroz pra desligar a panela, viu? Essa é a dica pra cozinhar na panela de barro. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. O arroz com carne moída ficou bom. Bom! O que eu vou dizer pra vocês, viu? A panela de barro realmente ela dá outro sabor ao nosso alimento. Mas eu só vou lembrar só mais uma coisinha pra vocês. A gente não pode deixar a comida secar por completo. No caso de arroz e qualquer outro alimento que tenha que ficar bem sequinho numa panela convencional. Na panela de barro, quando começar a secar, a gente já tem que desligar o fogo e ir acompanhando. Por quê? Porque a panela, ela mantém por muito tempo a temperatura e corre o risco do quê? De queimar o seu arroz ou o alimento que você estiver fazendo. Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, muito obrigada. Se inscreve, curte, comenta, compartilha. Comenta mesmo. Que logo, logo eu respondo aqui embaixo. Porque eu gosto muito de ver as perguntas e interagir com vocês. Beijo! E até semana que vem.